É, dói, irmão! Oi! O que ele queria? Querendo os parafudos da porca da vó, da porra! Olha aí, pô João! O que você comprou no camelô? O que você comprou no camelô? Olha lá! É, comprou no camelô? O que você comprou? Aonde comprou? Aonde comprou? Meu irmão comprou pra mim Não compro nada É, na Cata Bahia ou... Quanto pagou? 300 Que marca que é? Kodak Kodak? Vamos lá gravar a cantora Nós gostaríamos Nós gostaríamos de agradecer a todos e a todas que tiveram presente na nossa própria terminação Dizer que essa é a primeira boa apresentação que nós fazemos nesse ano Pretendemos fazer Tô gravando Tô gravando, vou pôr na Youtube Gostaríamos de ter beijado com vocês Tudo de bom Muita felicidade E muito obrigado pela festa pela alegria Boa viagem pra quem vai viajar Tchau pra quem vai estar aqui na cidade Beleza Beijo pra vocês Boa 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 Isso aqui é o que? É doce? Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Quinta-feira nós vamos lá, até que fim, né? Três semanas, tá prontinho. O que é que tá escrito aí? Lembrou-se o do Arraial. Quero alugar uma câmera... Ai! Segura aqui gravando, deixa eu ir lá buscar o meu. Vai gravando, né? Vai gravando! Você sai do meu arraio pra gravar você comigo? Vai gravando! Vai gravando! Vai gravando! Vai gravando! Vai gravando! Vai gravando! Vai gravando!